Fala Guerreiros Faresana, começando mais um vídeo novo aqui no canal. E hoje, rapaziada, eu vim aqui compartilhar com vocês um comentário bem interessante que o Kaique deixou aí no vídeo de ontem, beleza? Inclusive, se você ainda não assistiu o vídeo de ontem, tá aí no card aí em cima pra você se visurar. Ele deixou um comentário tão interessante que eu resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Por quê? Porque eu creio, cara, que todo mundo que tá passando pelo sistema do serviço militar obrigatório, assim como um dia eu também passei, beleza? Essa é a pior fase, a pior etapa, o pior momento que tem pra você passar quando você entra aí pelo sistema do serviço militar obrigatório. Infelizmente, é assim que funciona o sistema. Então, vou ler aqui, beleza, o comentário dele e vocês acompanham aí na tela, beleza? Bora lá. Bom dia, Fares, ou boa tarde, boa noite, né? Gostaria de compartilhar aí com o pessoal, com vocês, uma situação que aconteceu comigo hoje. Então, fui chamado hoje para fazer os testes físicos e algumas pessoas estavam na lista de dispensa. Eu estava fora e estava indo fazer a corrida com os soldados aptos. Quando o soldado falou para o tenente fulano a indicação do comandante, entre aspas, né? E o sargento, por sua vez, chamou mesmo e ingressou nos aptos. Eu acho que é aptos, né? E ingressou nos aptos. Olhou a lista dele e pegou o último nome, o meu, e me colocou na lista de dispensa. Não tinha nenhum problema de saúde, tudo certinho. Não tinha nada que justificava a minha dispensa. Com certeza perdi minha vaga para um peixada. E agora todas as minhas expectativas foram jogadas no mato. Não me deram nem mesmo a chance de fazer o último teste físico. Achei muito errado e queria saber a opinião da galera. Então, o Kaique aí quer saber a opinião de vocês. Quem puder deixar aí nos comentários a sua opinião sobre essa situação que o Kaique passou, beleza? Deixa aí que eu vou falar para vocês a minha opinião, né? Primeiramente, rapaziada, eu já falei para vocês várias e várias vezes. Sempre estou mandando a real de como é que funciona o sistema do serviço militar obrigatório. Se você já acompanha os vídeos aqui para trás, com certeza você já está visurado, beleza? Então, quem entra pelo sistema do serviço militar obrigatório mais cedo ou mais tarde vai ser dispensado. Isso é um fato, beleza? Porém, por conta da concorrência, todo mundo querendo entrar aí no serviço militar obrigatório, acaba ocorrendo que muito peixada entra na frente, beleza? Tem aí uma vantagem, um benefício a mais. E isso todo mundo já sabe. Então, quem não tem peixada, quem não tem um conhecido dentro do quartel, acaba acontecendo isso que aconteceu com o Kaique. Infelizmente, é assim que funciona o sistema, beleza? Porém, eu sempre falei também, não coloque suas expectativas. Não é nem expectativa, né, cara? É você jogar tudo para cima e apostar 100% no serviço militar obrigatório. Por quê? É um jogo que você não sabe se você vai ganhar ou se você vai perder. Simplesmente é isso. Por quê? Porque o sistema do serviço militar obrigatório, rapaziada, não é como um concurso público, beleza? Concurso público, você vai lá, estuda, se prepara, faz uma prova. Se você passar, beleza, a vaga é sua. Porém, o sistema do serviço militar obrigatório não é assim que funciona, beleza? Infelizmente, é assim que funciona o sistema, beleza, rapaziada? É assim que os caras vivem. Não tem o que reclamar, não tem o que falar nada, cara. É assim o mundo dos caras, beleza? É assim que eles vivem. E quem está entrando, vocês que estão entrando, a única coisa que vocês têm que fazer é se adaptar ao sistema, caso vocês realmente queiram ficar, beleza? É isso, cara, adaptação. Tem que se adaptar, aceitar, sim, senhor, e pronto, encerrou o assunto, beleza? E Kaique, cara, não desanima, mano. Se você realmente tem uma vocação na seu prazer militar, estuda para concurso público. Esse é o Bizu Ultra Mega Blaster Pica da Galáxia, beleza? Aí você não vai depender de ninguém, exatamente ninguém. Só você e do seu esforço, beleza? Então, rapaziada, esse é o Bizu. Queria compartilhar isso com vocês, beleza? Que são relatos de vocês inscritos aqui no canal. E sempre eu estou dando voz e vez também para vocês, beleza? Tamo junto de mais. Então é isso. O vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí para votar vocês. Se inscreve no canal caso não for inscrito. Tamo junto de mais. Forte abraço, fiquem com Deus. Progresso sempre. Fui.